O projeto da Comissão da Verdade enviado ao Congresso em maio de 2010 pelo então presidente Lula aguarda a aprovação. O governo espera do Congresso Nacional prioridade na votação. Nós agora aguardamos todas as possibilidades que o Congresso Nacional venha aprovar a Comissão da Verdade e isto é um acordo nacional pela democracia. Este é o sentido. Essa é uma matéria que ela não divide nem oposição nem governo. Ela pode nos unir a todos porque a democracia é uma construção de todos no Brasil. Este é o sentido do trabalho que está sendo feito sobre a orientação da presidenta Dilma, fortalecendo a integração nacional, a unidade nacional, tanto pela Secretaria de Direitos Humanos quanto pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério da Defesa também, com os ministros Celso Amorim, José Eduardo Cardoso e com a agenda também de direitos humanos do Brasil. Aquilo que a Constituição de 88 inaugurou, a gente está hoje complementando com a Comissão da Verdade. O Projeto da Verdade vai investigar as violações contra os direitos humanos e casos de desaparecidos políticos ocorridos durante o regime militar.